Salve, salve aventureiros do Brasil! Hoje a gente veio aqui conhecer a Praia dos Amores aqui em Búzios A gente estava em Arraial do Cabo, viemos aqui para Búzios Começamos fazendo aqui essa trilhinha, bem tranquila, bem sinalizada até o presente momento Olha o picante, tem uma fogueira aqui, pré-preparada Rapaz, viado, para cercar essa formação rochosa aqui, ó, ó, virado Nem sei nem ver as coisas para quem a gente já viu Aqui é a Praia dos Amores e do outro lado de lá é a Ferradurinha A areia aqui, galera, bem vermelha Essas formações aqui, galera, as pedras aqui, ó Tem dois, tem uns cortes Olha a coloração dessa areia ali, a areia normal, né, tipo, olha aqui bem vermelhona Será que é por isso que é Praia dos Amores? E até a Ferradurinha é pelas pedras aqui A gente viu uma galera passando aqui, ó Só porque o pessoal estava de sapato, não é maluco? Apesar de chinelão A gente saiu de lá, daí viemos aqui por cima dessas pedras Iamos aqui, calamos esse paredão aqui, ó Daí aqui está a Ferradurinha Vou mostrar para vocês mais de pertinho Mas está parecendo que não dá para chegar lá Pelo menos não por aqui pelas pedras Saca só, galera E esses paredão aqui, olha só Obra-prima da natureza Todos talhados Terminamos ali a trilhazinha E vamos continuar uma trilha para chegar na Praia da Ferradura Então, na mesma trilha que tem acesso ali para a Praia dos Amores Tem essa trilha que chega na Praia da Ferradura Então, né, está fresquinho Tem sombrinha aqui Pelo que a gente está vendo na trilha Então, dá de boa E a gente nem gosta de uma trilha, né A gente nem fazia ideia que aqui ia dar na Ferradura Daí a gente pensa assim Ah, tem uma trilha que vai para o outro lado Onde será que vai dar? Daí encontramos um casal na trilha Perguntamos Eles vieram daqui Falaram que dá na Ferradura E nós, ó Já peguemos Isso aqui não é não Olhamos agora no Google uma ponte que dava trilha Aqui é a Pedra do Guardião Já vai chegar a descer lá embaixo Mostrar para vocês Um buracão Olha que massa A área está abaixo Então, dá de chegar até aqui de boa Mas, olha, tem duas pedras Dá até subir ali em cima Desceu aqui para baixo Mas, se não me engano, dá de descer ali, ó Olha a pedra, que chapada Massa, galera Vale muito a pena vocês virem É irado, né? É irado, porque a pedra está toda desenhada Olha, cara, mano, que espécie de uma lacuna aqui, ó Chama aqui que é a gruta Que louco Aqui na Praia da Ferradura Realmente é uma ferradura aí Isso é doido Mais um Balanção E é a lagoinha, né, cara? Água paradinha não tem nem onda aqui, quase Muito linda, né, Priscila? Muito linda Inumidante Da Praia do Forno E olha que visão Esse mirante do forno é irado, galera Vale muito a pena vir Que vista E ali embaixo é a Praia da Foca, né? Isso, aqui embaixo, aqui nessa região aqui, ó É a Praia da Foca Daí, na Praia da Foca, tu estaciona aqui E se mim chega por trilha Galera, essa aqui é a Praia do Forno A gente tava lá no mirante lá, ó Agora a gente veio aí te conhecer Agora vamos fazer a trilha Para ver o mirante do Pai Vitório Que irado Mata, né? Bem doido, ó A pedra do carinho que a gente tava do lado ali Portonava ali, ó Não é de boa, mas aí Tem que ir pelas pedras mesmo Só tirar foto aqui em cima Só um pouquinho ali Umas pedrinhas pra subir Essa aqui é a visão Filambira aqui, ó Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Inscreva no canal Até a próxima aventura E nos vemos na estrada Valeu! Tchau!